O seu bem financeiro mais valioso ainda é a sua capacidade de auferir renda, ou seja, o seu IVP. Esse IVP está na sua capacidade de aplicar o seu talento e as suas aptidões na função de você fazer dinheiro. Por isso que o seu IVP é tão importante, porque na realidade, ainda que você perdesse sua casa, seu carro, sua conta bancária, seus móveis, ficando apenas com a roupa do seu corpo, enquanto a sua capacidade de auferir rendas, ou seja, o seu IVP permanecer alto e intacto, você pode ir em frente, recomeçar e criar uma boa vida quase que imediatamente. O seu IVP é, vamos dizer aqui, extremamente valioso e pode também ser um bem que pode se valorizar como também desvalorizar. Você passa a valer mais sempre que você investe e desenvolve no seu IVP. E o seu IVP diminui quando você se acomoda, não aprende coisas novas que poderiam elevar o privilégio aí do seu potencial. É, IVP significa Índice de Viração Própria. E quanto mais você conseguir se virar com o que você tem de melhor, maiores serão as suas oportunidades. Então aproveita e se vira!